Bom, você deve ter visto aí os prints que estão vazando para tudo quanto é lugar, grupo de WhatsApp, Twitter, o X, o Twitter, enfim. O Corinthians vive cercado de polêmicas. Essa questão dos prints que vazaram mostra o Cassundé, que é da Real Mídia, que foi o intermediário que fez, isso já está confirmado, o dinheiro do intermediador, o Cassundé, foi para uma conta laranja, isso a polícia já identificou, quer ouvir o Cassundé na próxima semana, aliás. Só que agora o Nicola trouxe uma informação que a conversa do Cassundé foi com... o Cassundé teve uma conversa com um funcionário do Corinthians, não dá para a gente dizer se é um dirigente, enfim. Muita gente está especulando de quem é o telefone, aquela coisa eu não vou especular. Essa troca de mensagem é o seguinte, vai colocar o dinheiro, vem coisa a mais aí, tem coisa boa ainda vindo, aquela coisa toda. E deu a conta ali da New Way, que foi a conta laranja, para fazer o depósito. O depósito está indo, aí tem uma parte que fala, vou mandar pegar a minha parte, alguém do Corinthians falou, vou mandar fulano para pegar a minha parte. Enfim, são situações, eu não quero expor esses prints. Muita gente recebeu, muita gente fala sobre o assunto. O Nicola aqui trouxe a informação. Hoje, o repórter André Martins, do UOL, eu participei da live no UOL hoje com ele, ele tinha acabado de chegar na delegacia e o Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, se antecipou, porque está sabendo de toda a polêmica do print, e foi lá na delegacia para falar sobre esses prints. Vamos ver o que falou o Pantaleão, novo diretor jurídico do Corinthians, pronunciando sobre os prints. Boa tarde, Samir, boa tarde, Lucas, Vitão, todo mundo que está assistindo a gente. As investigações, se elas não avançaram, elas têm um novo elemento agora. Esses prints que foram divulgados nessas últimas horas, tendo as redes sociais, como viralizaram em grupos de WhatsApp, supostamente do Cassundé, envolvido nos pivôs do caso do Widebatch, do caso da Laranja, com o que seria supostamente um dirigente do Corinthians. O que acontece? O novo diretor jurídico, o Leonardo Pantaleão, foi até a delegacia, ele foi até a terceira delegacia de lavagem de dinheiro, na Consolação, se prestar, não necessariamente um apoio, mas colocar o clube à disposição das autoridades, e para entender também quais são as circunstâncias e todos os fatos desses registros. Assim que a gente conversou com o Leonardo Pantaleão, assim que ele ficou sabendo desses prints, ele queria entender, primeiro, se era realmente um dirigente corintiano envolvido, ele se assustou com essa possibilidade, falou que se fosse verdade, se for verdade, ele frisou, é muito grave, mas chegando lá, ele conversou, não com o delegado em si do caso, que o delegado não estava, mas com a equipe, e o que ele levantou e que ele contou para a gente. Ainda precisa-se apurar a autenticidade do caso, dessa troca de mensagens, de quem que é o suposto outro interlocutor além do Cassundé, mas o que esses prints, eles não trazem uma citação nominal, eles citam apenas apelidos, que no caso seria o chefe, e no contato que estaria como chefe-presidente, mas que não há nenhuma menção necessariamente a ninguém da diretoria do Augusto Melo. E o primeiro caso é ver essa autenticidade, ele falou que precisa passar por uma perícia, mas ele também ressaltou que o Corinthians, no caso, ele está se colocando tanto à disposição, porque criticou toda a disposição do caso, no sentido de que o Corinthians está tendo que provar uma inocência, não tem uma presunção de inocência, segundo ele, porque está sendo acusado e o Corinthians está precisando provar que ele é, no caso, inocente. Então, ele se colocou novamente à disposição das autoridades, para primeiro entender qual é a autenticidade dessa troca de mensagens, e se for realmente uma troca de mensagens verídica, quem que seria essa suposta pessoa. E ele falou que se de fato for algum dirigente corintiano, eles vão tomar medidas severas, mas se for provado que isso foi plantado de alguma forma, se não é verídico, o Corinthians também e ele, inclusive, vão entrar também com todas as medidas cabíveis, as palavras dele. Então, resumindo, teve esse vazamento, o Corinthians está ciente, ele está indo atrás de entender quais são as circunstâncias dessa troca de mensagens, e caso seja provado ou não, vai ter alguma providência a ser tomada. No caso, se for realmente uma troca de mensagens com algum diretor, ou dirigente, ou envolvido de alguma forma na administração do Corinthians, vai ter alguma consequência interna, mas se não for, o clube também, porque ele citou que o Corinthians está tendo a sua imagem maculada, nas palavras dele, ou seja, está sendo afetado por isso. Então, é de extrema importância para o clube que isso seja não só destrinchado, como resolvido, para caso não seja de forma culpada ou responsabilizada, nesse caso, que isso fique bem ciente para todos. Então, foi esse o caso. O Corinthians também aguarda o depoimento do Cassundé, que está marcado para a semana que vem, espera que ele vá lá para conseguir elucidar todos os pontos, não só dessa troca de mensagens, como também de toda a investigação que está tendo. Então, se a investigação já tinham vários elementos, tem agora mais um que viralizou nessa sexta-feira. O nosso querido repórter André Martins, do UOL, esteve na delegacia, conversou com o Leonardo Pantaleão, novo diretor jurídico do Corinthians, que se antecipou, viu os prints, claro que ficou assustado, e espera uma investigação agora para saber a veracidade, a autenticidade desses prints. Deixa o like aí, são imagens do Parque São Jorge, está certo? Imagens aí da nossa querida Central do Timão, que eles me enviam. Essas imagens mostram os gaviões da Fiel fazendo o seu protesto lá em frente ao Parque São Jorge, gritos de guerra, muitas ameaças nos gritos de guerra direcionadas ao presidente Augusto Mello, que desce lá, dá uma entrevista e começa a contar as histórias. Vamos ver aqui, meu amigo Borso vem passando. Sobre os prints, ele diz que é fake, montagem da oposição para derrubá-lo, tá? Sobre os prints. Diz que tem tudo documentado das propostas para o Cássio, Nike e Vitalício, para ele não sair. Teve a proposta para o Cássio fechar um acordo com a Nike, para ser Vitalício lá, para ele não sair mesmo assim, ele quis ir. Falando de novo que tem traidores que querem derrubá-lo. E falou também, quatro jogadores virão para jogar, titulares. E pediu a ajuda dos gaviões, né? Para rever o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Eu queria que você falasse primeiro, como é que foi o papo lá dentro, que a gente não pôde acompanhar. E daqui também não deu pra ouvir muito bem. O que você acha que o presidente conseguiu esclarecer ali? O que faltou esclarecer aí? Qual seria o papo dos caminhões? Chegamos lá dentro e a gente achou que não seria tão contundente. Só nós estávamos nele, só nós estávamos na nossa diretoria. Imediatamente, como todo o corintiano apostou nele, acreditou nele. Então vamos lá fora, falar com o povo. Porque vários protestos que a gente fizemos aqui contra renovação e transparência, ele estava aqui presente, tá ligado? Muita gente acreditou nele. Então nada mais justo, mano, que ele vir aqui falar com o rapaziada no geral. Porque senão, para ficar aquela ideia de reunião de portas fechadas, isso não é nossa cara. Não estamos falando que o Gafes apoia o Gusto Melo não, tá ligado? Nós apoiamos o Corinthians, estamos com o Corinthians. Mas a gente está tendo um cuidado muito grande de estar em cima da oposição da situação. E tem uma briga interna política muito grande ali. E nossa, essa massa aqui não pode ser repém desses grupos políticos. 35 milhões de pessoas, não pode ter uma noite feliz ou triste, porque eles estão terminando isso, tá ligado? Ultimamente, o torcedor corintiano não tem um momento de alegria mais. É como a gente costuma dizer. Eles exterminaram aquele corintiano folgado, aquele corintiano que falava que ia ser 5x0, mas eles simplesmente acabaram com isso. Então a nossa ideia hoje é estar em cima da situação, da oposição e de ser resultado dentro de campo. Que tudo isso aqui é preste também dentro de campo e vice-versa. A gente vê hoje que o técnico já está com a corda no pescoço também. Ele teve tempo de organizar essa equipe até agora. Nada. Esses jogadores, a nossa vez, estão assustados, estão com medo. Eles estão jogando o maior clube do país, do mundo. E até agora eles não se ligaram nisso, que tem 35 milhões de pessoas por trás deles, tá ligado? E o Augusto Tomelo, a gente está sendo bem incisivo. Ele está prometendo, a gente vem aqui, é amanhã, semana que vem, é depois da manhã. Acabou, velho. A gente precisa ver um planejamento dele que realmente vai funcionar. A nossa ideia é essa daqui. O que precisar de vir aqui, quantas vezes precisar, a gente vai vir aqui, mas não tem ideia, tá ligado? A gente está fechado com o Corinthians, não está fechado com ninguém. Foram várias reuniões entre vocês e eles. E quais são essas promessas? Eles falam dessas promessas. Que promessas que ele fez para vocês nessas reuniões que agora, pelo menos, vocês estão já sem paciência para aguardar? Patrocínio Máster, depois que perdeu esse bloqueavinho. Direito de transmissão, é uma delas. A gente acabou de perder patrocínios pontuais também, não sendo o Máster, mas pontuais. Então, ele precisa trabalhar, precisa ser o presidente. Ele tem que esquecer um pouco a oposição dele, que agora ele é o atual presidente. Essa parte de fiscalização cabe a nós também, sabe de outro, entendeu? Mas ele tem que trabalhá-la, não dá mais. Porque senão, para o Edo, o futuro, todos nós sabemos, é a Série B e a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos ter certeza nisso. A fiel torcida não pode deixar. Valeu, por favor. Vem para cá. O Augusto chegou a citar que se a oposição voltasse, eles venderiam o clube. Como vocês reagiriam a uma possível safra do Corinthians? Presta bem atenção com o Gaviões. Os Gaviões. Os Gaviões da Fiel é totalmente contra. contra o Açap, o time do povo não tem dono, jamais terá dono. Se alguém está pensando que toda essa bagunça interna, política dele vai resultar no Açap, os Gaviões da Fiel, que é o guardião do Corinthians, jamais vai deixar isso acontecer. Certo? Jamais. Tem preparado para tudo. Nós aqui, nós estamos fazendo, temos tendo várias leis de protesto. Protesto mais de inteligência, mas nunca deixando, descartando esse protesto aqui, que é bater surdo, que é importante, incomoda também. Mas a gente acredita que, a gente tem que virar uma linha mais de inteligência, para a gente adquirir o Fiel, torcendo o direito ao voto, para a gente vir com os dois pés no chão, em relação à quintação da arena, e por aí vai, mano. Vou conversar com essas chapinhas também, ver o que está acontecendo no pensamento deles também. Esse monte de diretor, essa demandada de diretores, por que eles saíram fora? Eles estão indo embora, mas também não dá uma satisfação para a Fiel da Torcida. O Gaviões da Fiel está de olho. Os Gaviões do Guardião do Corinthians estão de olho. Vocês podem ter certeza. Eu não sei se você já respondeu, desculpe pela pergunta mais uma vez. Mas ele te falou sobre a manutenção de Mariano Cassandre, por que ele manteve o diretor administrativo perante tantas saídas da diretoria financeira, da diretoria... Aí a entrevista terminou, né? Pelo menos o que eu tenho na entrevista é o vídeo que foi enviado pela Central do Timão para mim. Vamos ouvir, Augusto Melo! Vamos ouvir! E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Eu tô aqui na casa pra bater aqui, ó. Como que o presidente fez isso? Não pode ser assim como eu fiz com vocês sempre? Calma aí, calma aí. E aí, meu! Vai não dar pra parar muito alto, não é, meu? Vai parar o outro, não é? E aí, rapaziada? É o presidente do Corinthians agora. Vamos respeitar, por favor, irmão. Silêncio, mano! Quando o cara falar, silêncio! Rapaziada, tô dando a cara pra bater aqui Como sempre fiz, aqui é sujeito homem O que eu tô fazendo aqui é pra todos nós, polítianos Aragando família, aragando a minha vida Pelo político, assim A gente sabe que isso aqui tá destruído Tamo dando a cara pra bater O que passou, passou, daqui pra frente a responsabilidade é minha, pô Eu preciso arrumar isso aqui Pra mim arrumar isso aqui, eu preciso dar ajuda de vocês, cara Porque esses caras aqui não tão deixando a gente trabalhar, cara Tudo que eu tô fazendo aqui Exploda o político, assim Tudo que vocês precisarem, sempre dou satisfação Tem reuniões, todo mês com as aviões Com todas as forças, tem reuniões com todo mundo Porque a gente tá aqui agora, dando a caixa bateca O que é tudo que eu tenho aqui, a gente sempre está muito claro Isso aqui tá destruído Pegamos destruído A gente sabia que ia pegar isso assim Claro que tá muito maior, mas tamo aqui pra consertar, cara E eu sou torcedor igual vocês Então eu preciso da ajuda de vocês, cara Preciso parar com essa porra que tá acontecendo aqui dentro Das pessoas jogarem contra Assim que tá acontecendo nas mídias, cara Tá na hora de parar com isso, esses polítianos se unir Pra tirar dessa situação A gente sempre se uniu pra tirar o Corinthians dessa situação E dessa vez vocês tem um cara que briga por vocês Vocês sabem o que eu tô passando pra manter o ingresso parado pra vocês Vocês não tem ideia, a faca que eu tenho no pescoço aqui Pra aumentar Eu abaixei a porra da mensalidade disso aqui Pra todos os nossos polítianos frequentarem Subiram lá em cima com a faca no meu pescoço Pra aumentar essa porra Porque eu não podia deixar o sócio entrar dentro Botaram mais de 4.500 pessoas pra dentro do clube Pra frequentar o nosso clube Isso aqui é do Corinthians, porra E aí eles vão lá com a faca no meu pescoço Tira essa porra de necessidade Estamos batendo de frente com um monte de situação Pra conseguir receita maior pro Corinthians Porque não estamos fazendo Tivemos jogador que teve proposta Na reserva e eu recusei até agora Hoje já vale milhões Tudo isso aí eles batem na gente pra mudar o sistema E nós estamos aqui pra arrumar o sistema Pra melhorar, cara Tô apanhando pra caralho Por conta do Corinthians, por vocês Por lutar pelo torcedor Por lutar pro Corinthians, cara Vocês imaginam que eu tô passando Esses caras não deixam passar Não deixam a gente trabalhar em paz, cara Se eles realmente fossem corintianos Eles se uniam com a gente como nós fizemos Qual foi o dia que vocês viram na mídia das gestões passadas Metendo o pau na gestão Ao contrário Eu trouxe até patrocínio na gestão passada Eu trouxe dois patrocínios aqui Vai lá e ajuda Porque eu sou corintiano Diferente desses caras agora que querem destruir a gente Não querem deixar a gente arrumar o Corinthians Porque eles querem poder A não ser que vocês queiram que eles voltam Vocês vão ter certeza Se a gente não arrumar isso aqui Eles voltam e vendem o Corinthians É isso que vocês querem de beleza, gente Eles vão entrar e vão vender Como eles queriam vender no final Só que infelizmente Apareceu a nós Infelizmente apareceu a gente Que venceu a eleição E não vamos vender o Corinthians O Corinthians é nosso É do nosso Corinthians Vocês mesmo aí O presidente tá tentando fazer um sistema Pra que a gente ajude a pagar essa equipe Porra, então nós estamos trabalhando Vocês estão trabalhando pelo Corinthians Agora esses caras aqui É o contrário, cara Esses caras querem destruir o Corinthians Vai vender o Corinthians Eu acho que a gente não pode deixar Agora se vocês querem que eles voltem Vendo o Corinthians, beleza Mas nós vamos resistir até o final É uma situação realmente muito triste Que passa o Corinthians É um dia pior que o outro, meu amigo Muitas notícias aí tristes Envolvendo o Coringão, tá? Muitas notícias tristes Envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Já expliquei também Já expliquei também a situação Pra vocês dos prints, né? Coloquei o André Martins Que esteve na delegacia E ouviu o diretor jurídico do Corinthians Agora é o diretor O diretor jurídico do Corinthians Diz que o Corinthians Vai estar à disposição Pra qualquer investigação E a gente esperar, né, velho? Entendeu? Esperar pra saber Se esses prints são verdadeiros ou não Tá? É realmente É uma situação É complicada, tá? Uma situação complicada aí, né? Envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amigo